Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje o pessoal, tô aqui na Totex Point em Bragança Paulista e vou mostrar pra vocês essa SW4 SRX 7 Lugares 2024. Olha que coisa linda, ela toda preta galera. Realmente muito linda mesmo. Esse SUV aqui, ele é o mais desejado do Brasil, tá? Isso eu tiro as conclusões pelos meus vídeos no Instagram, muitos comentários mesmo, pessoal. Às vezes eu coloco até qual o SUV mais desejado lá, as enquetes, ou eu falo em outros modelos de SUV que é o mais desejado, porém as pessoas comentam lá, não, o mais desejado não tem jeito, a dos meus sonhos mesmo é a SW4. Então, a SW4 é realmente, assim, em quantidades de pessoas que tem vontade de ter esse aqui, é absurdo. É muita gente que tem o sonho de ter esse SUV aqui, porque realmente galera, ele é muito lindo, extremamente confiável, confortável, são muitas características boas, né? Então, muito bacana. Eu vou deixar meu número na descrição, quem quiser qualquer carro da marca, pode me chamar no WhatsApp, porque eu indico os melhores vendedores, como sempre. Então, ela que é disponível no branco, cinza, prata, marrom ou esse preto aqui, coisa mais linda, né? E assim, o preço, R$ 386.290. Vamos começar com os detalhes aqui, logo com o sistema de hadas, né? Que é o auxiliar de frenagem, detecção da faixa ali em cima. Então, ela tem o sistema de auxiliar de condução, projetor em LED, luz baixa e alta, e aqui no caso, o neblina também LED. Câmera 360, então aqui nos retrovisores e atrás, essa parte inferior, prata. Aqui, vocês podem ver que tem o próprio DRL, né? Inferior. As rodas são diamantadas com cinza, e a medida é 265, perfil 60, tá? Repetidor de seta retrovisor, a câmera do 360 aqui, tem iluminação também quando abre a porta, auxiliar de ponto cego, as macinetas são em cromado, assim como os detalhes abaixo do vidro, e o sistema que elege a abertura também, facilitando aí a abertura do carro, né? Com a chave presencial. Estribo lateral, freio a disco nas quatro. O legal, ó, é esse cromado, ele faz a volta pelo carro inteiro. O aerofólio bem grande, isso dá uma esportividade legal. Rack de teto cinza, e ali a antena Shark, tá? Barbataninha de tubarão. Olha a lanterna desse carro, que coisa maravilhosa, pessoal. Muito linda mesmo, tá? A seta aqui atrás, que a Poco aciona pra vocês verem. O step, vocês podem ver, ó, que ele é roda, a mesma roda, o mesmo pneu de uso dela, tá? Então, o mesmo, mesma configuração. Sensor atrás, a sensatura aqui, SRX Platinum, né? E a câmera aqui, nessa parte. Então, assim, ela em outra configuração de cor, cinza, por exemplo, ou qualquer outra cor, esses detalhes em Black Pio não ficam destacados, tá? Só que ela no preto, fica toda agressivona, né? Esse carro aqui, com esse filme escurão, fica uma coisa absurda, galera. De lindo, tá? Então, cada cor tem seus destaques, né? Vamos acionar ali o pisca-alerta. Acionar por aqui mesmo. Olha, o Keyless é dos dois lados, tá? Ela tá um pouco suja, chegou agora, mas... Não tem problema. O que importa é vocês verem a beleza dessa nave. Ó, então, a seta aqui mais abaixo. Certo? Nos retrovisores. E atrás, ó. Olha aí, que coisa maravilhosa. Muito linda mesmo, né? Esse aqui é o posicionamento em primeira pessoa. Começar com o volantão dela, no couro. As costurinhas sempre branquinhas. Você pode ver o piloto automático aqui embaixo. Alerta de faixa. A distância do carro à frente. Aqui mexe o computador de bordo. Aqui volume de estação de rádio. Desacionar e acionar a chamada. Reduz marcha. Passa a marcha. O legal é esse acabamento em madeira aqui na parte superior. Escuro, né? Madeira mais moderno. Não é aquele madeira marrom que a SW4 tinha antes. E presente aqui na parte do console central também. Couro. Essa parte lateral e o restante tudo convencional. Cromado. Cinza. Todos os vídeos com função toque. Rebatimento de retrovisor. O som JBL. Então, Twitter, alto-falantes. Vários alto-falantes. Subwoofer lá atrás também. É um charme. É uma qualidade muito boa, na verdade. Freio com acabamento em couro também. Olha os bancos em couro. Bem confortável. Vale ressaltar que o banco do motorista é elétrico. E do passageiro também. Então, a SW4, para vocês verem. Ela é um carro mais luxuoso, né? Porque se vocês for pegar, por exemplo, a Hilux. Na própria versão GR ali. Que é uma versão mais cara. O banco do motorista é elétrico. E o do passageiro é convencional, manual. Essa SW4 aqui, ela não é a top de linha, né? Ela é uma das primeiras ali. Não perde nada para a top de linha. É mais questão de rodas maiores lá. Questão de design, na verdade, né? Não é nem de rodas maiores. Porque eu nem lembro qual que é a medida das outras versões. Aqui já é 18. Mas há alguns detalhezinhos. Aqui ela já é super completa. Mesmo nessa versão SRX, né? Já tem tudo. Auxiliar de condição. O acabamento aqui não deve em nada, tá? Só que as mais acima. Mas eu quero dizer o seguinte. Mesmo essa daqui já é mais completaça, né? Os dois bancos já é elétrico. Aqui os dois bancos já tem ventilação, tá? Então é isso. Aqui vocês podem ver, então. Porta-copo, o bip do sensor. Aqui tem também limpar o escape. A câmera, né? 360, então. A frontal, as laterais. Aqui tem a abertura do porta-malas elétrico. E a abertura do capo e abastecimento. Você pode ver que tem dois porta-copos aqui. E o acabamento imita o... Como eu falei. Cura aqui também. Aqui na frente. Duplo porta-objetos. Reloginho central, que dá um charme imenso. O ar-condicionado de dupla zona. Auxiliar de declive. 4x2, 4x4, 4x4 reduzido. Tomadinha 2 volts. USB aqui. Então o ar digital de dupla zona, ele começa ali nos 18 graus. O mínimo ali. Então ligando o dual, desacionando o dual. Só que tem que mexer por aqui. Aqui ele vai os dois de uma vez. 18. Vocês podem ver a multimídia. Então botões físicos na lateral. Aqui as configurações. Tem o dispositivo, som, sistema, veículo. E aqui questão de autonomia. Algumas informações aqui também. Informações de rota. Retrovisor central fotocromático. Olha aí. Led aqui. Os airbags são os da frente. Os da coluna A. Os do banco. E os de lá de trás. Aqui o do motorista também tem. Vou tentar deixar aqui. Ó, acendimento automático. Deixar no alto ele já ficaria, né? Porque já tá meio escuro. Aqui vocês podem ver, galera. O painel instrumentos marca 200. Ela dá 180 de final. E assim, aqui ó. Velocidade digital. Algumas informações também de economia. Parte de bússola. A rádio que estiver tocando. Os auxiliares de condução. Informações. E aqui configurações, tá? Então tem umas configurações aqui também. Fundinho sempre azul. Olha aí. Então aqui tem. Iluminaçãozinha aqui também. Charme imenso. É isso. Super completona. Mostrar um pouco melhor aqui no posicionamento do banco. Na verdade, do motorista. Olha aí. Aqui atrás, ó. Repete como a frente, tá? Black piano. Todas as pinturas. A iluminação. Olha aí. O banco aqui é LED atrás também. Vocês podem ver. Ó, pra subir aqui. Então tem o destaque do. Sportair Vistas. Somadinha 2V. E a saída de ar em cima, tá? Tem inclusive a regulagem aqui. Da ventilação. Intensidade também. Que top, né? Que já desliga direto. E ali tem o sexto e sétimo lugar. Tá, galera? Que eu já filmei várias vezes já o espaço ali. É um conforto bom. Não é tão confortável igual aqui, né? E na frente. Mas é um conforto bom também. Olha lá. O subwoofer lá atrás, ó. Então o som tem uma qualidade muito boa também. E a saída de ar, ela vai pra todos os ocupantes, tá? Então o sexto e sétimo lugar. Eles também tem a saída aqui atrás. Olha a iluminação lá atrás também. Enfim. Só que o banco, ele rebate lateralmente, né? É motivo de críticas pra... Motivos de crítica pra muitos. Porque muitos preferem quando rebate pra baixo, né? Igual muitos modelos concorrentes. Olha aí, ó. No escurão. O legal, galera, é que dá pra vocês analisar o... É porque o rapaz tá ali com a moto. Mas o farolzão é retão, ó. Intensidade boa. Lanterna. Cara, dispensa comentários. Só mereceu um ledzinho aqui, tá? Isso é indispensável. Dá um charme a mais, né? Porta-malas do modelo é realmente muito bom. Olha aí, ó. Pra o quinto, o sexto e o sétimo lugar travar aqui. É só tirar isso aqui, ó. Puxando, ele trava. Daí essas próprias pecinhas aqui tem o posicionamento pra... Tem como deixar aqui dentro, tá? Também. Ó, por exemplo, o triângulo. Ele tem o velcro. Mas eu acho que até o triângulo dá pra colocar aqui dentro, tá, galera? Eu não sei. Eu não fiz o teste ainda. Ah, não. Acho que o triângulo não. Mas essas pecinhas eu acho que dá. Porque elas são menores. Então aqui tem as ferramentas ali também, ó. E aqui pode parecer meio sensível, né? Então dá um... Pessoal fica com medo. Mas eu já gravei tanto esses carros aqui que você pode bater que não quebra as travinhas dele. É bem reforçadinho, tá? Ela é de travar mesmo. Fixações, tomadinha dos volts. Iluminação, saída de ar pra todos os ocupantes, alça de apoio pra todos. E o legal é o subwoofer, né? Aqui atrás também, ó. Qualidade muito boa do som. Isso é um destaque do modelo. Vamos lá pro motor? Cilindro do modelo. Motorzão da Bichona 2.8, 4 cilindros de 16 válvulas, turbo diesel, com injeção direta e usa corrente de comando. A potência é 204 cavalos e o torque é 50.9 kgf. Caixa de câmbio automática de 6 marchas, tração integral temporária. Zero a 100 do modelo, 11.8 segundos, com velocidade final em 180 km por hora. Vale ressaltar que ela pesa 2.175 kg, tem um tanque de combustível de capacidade ali pra 80 litros. A autonomia dela é muito boa, não só pelo tanque gigante, mas porque ela é econômica em km por litro. Ela faz 9.8 cidade etanol. Ô, etanol não. Diesel, né, na verdade. Então, 9.8 diesel é o costume, galera, de estar gravando os carros flex. A gente começa pelo etanol e depois pra gasolina, né? Então, 9.8 cidade e 11.2 estrada. Então, vocês veem que os carros diesel têm muito disso, né? O consumo na cidade é muito bom, fica bem próximo do na estrada. Então, é isso. E assim, vou até confirmar aqui pra vocês. E assim, ó. Autonomia. 800 km com tanque cheio, 100% cidade. E quase 900 km com tanque cheio, 100% estrada. Tá certo? É isso aí. Visto aí um resumo pra vocês, desse lindo modelo. Comente o que vocês acham. Se inscreve no canal. Deixa o like. Agradeço a todos e aguardo vocês pra um próximo vídeo. Valeu!